Fala gente, bom? Nós vamos de carona aqui com quem? Fabrício, tá? Fabrício, oi. Conta um pouquinho como é que você começou o canal lá do YouTube. O canal meu do YouTube começou do nada, cara. Eu já visitava a fazenda aí, dava consultoria pro povo, um pequeno produtor, e aí as pessoas via a forma como eu dava as explicações. Eu gosto de falar que eu não sou um professor não, eu sou um explicador. Eu explico as coisas. Aí a pessoa fala, por que você não abre um canal no YouTube, cara? Você gosta de explicar as coisas pros outros? Gosta de mostrar? Explicar o porquê, né? O porquê e tal. Falei, ah, vou montar. Aí um dia eu tava gravando, tava fazendo uma cerca, e aí eu fui, coloquei assim, fiz um vídeo de eu fazendo a cerca, e eu tava começando o sítio Capimoiado, né? Esse Capimoiado tava nos primórdios ainda, quando meu pai tinha dividido as terras aqui, comigo meus irmãos, me deu esse pedaço de terra aqui. Aí eu, primeira coisa que eu fui fazer, uma cerca pra cercar meu pedaço. Aí eu escrevi lá, como montar, começar um sítio do zero, sem dinheiro. Foi mesmo. O porco lá me matou, cara. Como é que você vai começar um sítio sem dinheiro? Eu lembro os comentários, foram ótimos, né? Você vai ter a lenha, né? Mas é porque aqui tinha um ditado popular, que era assim, ô fulano, eu tô mexendo com roça sem dinheiro, rapaz. Tudo era sem dinheiro, né? Você ia falar assim, ah, eu tô vivendo sem dinheiro, entendeu? Eu vou casar sem dinheiro. Então, o sem dinheiro quer dizer com pouco dinheiro. Então, eu tinha que escrever assim, ó, como começar um sítio, eu tinha que colocar o título, assim, ó, como começar um sítio do zero com pouco dinheiro. E eu coloquei sem dinheiro. Eu coloquei o ditado popular, o bordão da minha cidade, né? É. O interior de Minas Gerais, mineiro, entendeu? Então, os mineiros vivem atrás da montanha, eles têm a forma deles conversar. Eles, é nós, né? Nós somos mineiros também. Entendeu? Mas aí, deu vontade de desistir depois disso? Você tá doido, rapaz, os caras, o pior, e o pior que você não tem noção das coisas, cara. Esse vídeo, ele viralizou. Eu fiquei, eu tava com 400 inscritos, aí da noite pro dia eu fiquei com 5 mil inscritos, aí os caras começaram, os haters, cara, falando mal, bicho, metendo no cacete, entendeu? Põe o cinto aí, senão os haters vão ficar assim. É, aí já começam os azeitos baiados aí. Ô, seus haters, deixa eu te falar um negócio pra vocês. Fala pra eles aí. Foi vocês que me colocaram famoso, viu? Porque, desde o primeiro vídeo que começou a ter os haters, né? Quando eu coloquei esse título, aí acabou que eles trabalharam pra mim. E eles quiseram fazer o mal pra mim, acabaram fazendo o bem. E o haters é isso, né? É um funcionário sem salário, que fica ali te promovendo o tempo todo. É, seus bobos. Em vez de vocês ficarem cuidando do trem seu, vocês ficam criticando os outros na internet. E o Fabrício, gente, foi uma grande inspiração pra mim no início, tá? Eu abri por conta de alunos que me incentivaram. Eu fiz um trabalho, mostrei lá. Ó, gente, ó o que eu fiz aqui na fazenda hoje. Eles falaram, professor, por que você não mostra? Aí eu comecei. E quando eu fui pesquisar na internet os canais, eu achei esse vídeo seu. Fui ler os comentários, a galera descendo a lenha. Eu falei, caramba, que loucura. Mas, bom, eu não leio pra comentar de ninguém, né, Fabrício? É assim, né? É, ó. E mete o pau e começa a fazer, começa a trabalhar. E vai divulgando conhecimento, né? Através disso. Aí você pensou assim, né, pô, aí de onde esse cara é, né, meu? Esse cara deve ser algum maluco aí. Cara, e eu custei achar onde é que ele era. Depois, num vídeo que você falou, e depois acho que eu te vi na rua, a gente... Mas se for, pô, esse cara é da minha cidade, cara. Esse cara é daqui. Me acertou daqui, né? Esse cara é daqui, eu não tô sabendo. É de onde é esse cara, né? E assim foi, né, Fabrício? Aí eu fiz amizade com você, né? Nós não teve contato, fiz amizade com você. Porque você comentou no vídeo lá, né, Flo? Gente, para de falar mal do cara aí. Ele quis dizer que... Ele quis dizer que é como fazer um site sem gastar dinheiro. Você me defendeu nos comentários lá, né? Foi nos comentários. Aí eu olhei lá, falei, Enoque e tal. Pô, esse cara é gente boa, né, bicho? É o único que tá me ajudando aqui, é ele. Aí nós mantemos em contato. Você mandou mensagem pra mim. Eu falei, ô, Enoque, beleza, cara? Eu já vi falar de você e tal. Você não faz projeto de irrigação, você faz projeto de irrigação, né? Aí você falou, eu faço. É porque eu tô querendo montar um projeto, cara, de irrigação e tal. Aí eu não sabia que você acompanhava o meu trabalho. Aí você falou, ó, inclusive acompanha o trabalho seu, ué. Vamos fazer, então. Aí começou a amizade, nossa. O Enoque fez um projeto pra mim. Ele veio cá, não sei de cá pro Moiado. Eu até não acreditei que o Enoque vinha aqui, porque o Enoque é professor, doutor, né? Tem doutorado, geralmente os pessoal que é doutorado, eles não gostam muito de ir nessas roças assim, simplinhas, simples, simplonas, igual a minha. Mas ele acabou que ele veio cá, marcou e veio. Vi ele, a mulher dele e os dois meninos. Foi mesmo aquele dia. É. Gravou, né? Gravou, né? Conheceu. Gravou, dei eles um frango, eles levam um frango pra cidade. E aí não havia um amigo. As crianças pegando as ovelhinhas lá. Você tinha uma ovelha, não tinha? Tinha, cara. Seu menino ainda tá com qual idade? Seu menino já tá. Já tá com cinco anos. O menino veio aqui, ele tava pequenininho. A mãe dele ficava falando. Ó, cara. Seu peitão. É, é, é. Nossa, história é boa, né? Pô, Fabrício, mas assim, é, qual é o relato das pessoas que você viu que, pô, valeu a pena ter divulgado conhecimento e tal, que você encontra pelo caminho aí? Foi quando eu viajava nos lugares, pra quem não sabe, cara, eu sou agrônomo do Cicobi. O Cicobi Crédio Gerais, eu peço consultoria pra eles, né? Consultoria não, eu faço historias pra eles, já tem um tempo, já tem uns dez anos que eu atuo lá com o Cicobi Crédio Rural, na Biscicobi Gerais. Então eu viajo muito de uma cidade pra outra, e eu começava a viajar pra cidade pra outra, e o cara começava a falar assim, eu chegava na fazenda, o cara tava falando meu nome. Aí o cara já tava falando meu nome e tal, e eu falava, pô, você me conhece da onde? Pode dar onde? Do seu canal. Do seu canal. Você conhece meu canal? Eu conheço, eu inscrito seu canal. Deixa eu te mostrar aqui um negócio que eu aprendi com você, e que eu tô fazendo agora. E esse negócio salvou minha propriedade. E aí, eu ia lá olhar aquele negócio e falar, não tem cabimento, cara. Esse cara não tava falando a verdade, ele tava querendo me agradar. Aí vinha a mulher dele. Ah, você que é o Fabrício e tal. Rapaz do céu, ó. E eu agradeço demais que meu marido tava perdido aqui, sem saber o que fazia. E aí, ele foi ver um vídeo, ele foi procurar uns vídeos na internet, como dividir o passo em piquete. Ele achou um vídeo seu, e ele dividiu aqui os piquetes, tá tudo certinho. Hoje a gente produz leite aqui, baseado no seu canal. Então, aí eu comecei a ver que realmente o meu trabalho tinha valor. E que meu trabalho não era um trabalho pra agradar a hater. Era um trabalho pra poder ajudar o produtor a alavancar a propriedade dele. Alavancar, quer dizer, arrancar. Eu não sou... Eu não sou... Eu sou um Zé Ninguém da vida, mas o meu trabalho ajudava a arrancar. Dar o arranque. Daí pra frente, a pessoa, ela ia se virando. Ela ia... Porque tem gente no Brasil aí, afora, que não conhece nada, cara. Que não sabe o que é piquete. Exatamente. Não sabe o local a água. Não sabe... Não sabe o que é o manejo é produtivo. Fabrício, às vezes as pessoas acham assim. Pra gente até um canal do YouTube, a gente tem que ser o cara... O expert, tem que ser um doutor. Não precisa. Às vezes o conhecimento que é passado ali é o básico. É pro cara entender noções básicas. E isso já significa muita coisa. Essa que é a minha proposta, cara. É passar as noções básicas. E por que o meu canal causa tanta polêmica? É por causa que eu sou agrônomo. E eu popularizei o conhecimento. Se eu fosse... Se eu não fosse agrônomo, se eu fosse uma pessoa simples, uma pessoa comum, dentro desse processo todo, sem formação acadêmica, não ia dar polêmica nenhuma. Então, as pessoas veem a forma como eu converso, a forma como eu me comporto, a forma como eu fico. Mas eu falo, pô, esse cara não é agrônomo, não. Esse cara é um peão. Ele tá aí, ele tá se disfarçando de agrônomo. Mas na verdade ele é um peão. E aí as pessoas, elas se colocam no meu... Elas veem empatia comigo e essa empatia, tanto ela é negativa quanto é positiva. Ela é positiva quando o cara se identifica comigo e passa a gostar de mim e passa a aprender comigo. E ela é negativa quando a pessoa fala assim, não, mas esse cara aí, poxa, o que ele sabe eu já sei. Eu vou meter o pau nele. Entendi. Porque ela se julga melhor do que eu. Uma coisa que eu aprendi na... Quando eu tava estudando, tinha aqueles alunos, sabe disso? Que eles sabiam, mas não passavam conhecimento. Aí sabe como a gente chamava eles? Os crocodilos. Os crocodilos. Sabia, mas não passavam. E o que eu fiz no meu canal foi exatamente o contrário, o seu também. O que a gente sabe, a gente tá passando. É. E isso tem feito grande diferença. Então, ó, você não seja um crocodilo. Se você sabe de alguma coisa, você tem que passar. Inclusive tem muito canal aí que fala mal de mim o tempo todo. Eu não sei por quê. Porque eu nunca falei nada deles. Não quero nem ser nem o nome. Nem me interessa, entendeu? Eu vejo porque o povo me manda. Esse cara aqui tá falando mal de você, ó. Aí eu vou olhar lá. O cara tá com 5 mil inscritos. E o cara tem um conhecimento violento, cara. Eu... Teve um camarada aí. Não vou falar o nome dele aqui não, mas... Porque eu não vou dar essa liberdade pra ele, mas... Esse cara deve ter uns 5 mil inscritos. Tem um conhecimento violento. E os vídeos dele é só pra falar mal de mim. Cara, se você fosse preocupar com o seu canal, bicho. Tenta passar o conhecimento que você tem, cara. Entendeu? Com humildade. Pra as pessoas verem humildade pra você. Ver a verdade. Você ia ter muito mais escrito que eu. Porque você é muito melhor que eu. Só que você é um bobão, cara. Você é um bobão. Porque você se julga melhor do que eu. Você se julga melhor do que todo mundo. Você acha que o seu conhecimento é melhor do que o conhecimento de todo mundo. E as pessoas, quando elas verem isso, elas não sentem empatia com você. Entendeu? Elas percebem que você é um cara vaidoso. Um cara que gosta de saber mais do que os outros. Entendeu? Aí, isso trava as pessoas. Isso faz as pessoas não assistir o seu vídeo e não se inscrever no seu canal. Então, eu vou falar um negócio pra você. Eu tô com raiva de você não. Eu tô com dó do ser. Porque eu sei o cara que você tinha que ter um milhão de inscritos. Pelo conhecimento que você faz. E eu sei fazer um bem enorme pra seus inscritos. Com certeza. Eu ia fazer. Eu tô falando de verdade pra você, tá? Você sabe quem é. Você sabe. O que eu tô falando isso é pra você. Entendeu? Então, você ia fazer um bem pros seus inscritos. Eu até pensei em falar seu nome. Certo? Não fala nada. E citar seu canal. Pra você se corrigir, cara. Entendeu? E parar de ficar falando mal dos outros. E preocupando com a vida dos outros. Só que eu não vou fazer isso. Porque você não teve humildade pra me procurar. E nem coragem. Você tinha que ser pelo menos um homem. De me ligar. Entrar em contato comigo. E pelo menos perguntar pra mim. Pô, eu tô querendo falar mal de você. O que você acha? E aí eu senti firmeza na sua palavra. E eu divulgava seu canal aqui. Juro que eu divulgava. Porque você é um cara que você tem um conhecimento grande. Mas infelizmente você tá indo pro caminho errado. E Fabrício, quando a gente tá disposto a passar conhecimento. Cara, às vezes a gente fala coisa errada. E às vezes tem gente melhor que a gente pra corrigir. Quando o cara vem e fala. Enoque. Pô, ontem mesmo eu tava gravando um vídeo. Com um cara bom na parte elétrica. É. Aí ele foi. Eu falei assim, cara. Ah, tá passando um fio ali. Enoque, não é fio. É cabo. Porque fio, não sei o que. É rígido. Cabo é flexível. Eu falei, cara, obrigado. Mas eu vou corrigir no próximo. Sabe? E tem detalhes que a gente vai embora, né? A gente não é o dono do conhecimento total. Não. E ainda mais eu, cara. Que sou um peão estudado. Eu sou um peão que estudei. Fiz agronomia. Aproveitei o contato e fiz. Agronomia. Certo. E não sei tudo. E ó, vou dar um conselho agora pros YouTube. Pra vocês que tem que estar montando canal agora. Qual que é o conselho que eu dou pra vocês que são agrônomos? Baixe o nível de vocês, entendeu? É verdade. Baixe o nível de vocês pra pessoas... A linguagem. Pra as pessoas entenderem o que vocês estão falando. E é por isso que eu sou muito criticado. Porque eu baixei meu nível pra eu poder ser entendido pelas pessoas. Eu tinha condição de vir cá ficar dando aula aqui no YouTube aqui. Eu sou professor, cara, de três faculdades. Dou aula de manhã, de tarde, de noite. Eu tinha condição perfeitamente de chegar aqui e ficar dando aula. Falando termo técnico pras pessoas. E ser mais respeitado. Mas, no entanto, eu preferi abaixar meu nível. Pra poder ser mais entendido pelas pessoas. É claro. Quando você abaixa seu nível, as pessoas acham que você é um zerruelo da vida aí qualquer. E aí as pessoas aproveitam pra poder, ó. Deregrir sua imagem. Mas não tem problema, não. Isso é coragem. Tá? Então você que tá abrindo canal aí, seja corajoso. Não, não se apoquente com gente que tem inveja de você. Entendeu? Porque às vezes ele vai olhar seu canal, vai ver que você tem 100 mil inscritos e vê que o dele tem 5. E ele fala, rapaz, esse cara eu sei muito mais do que ele. E eu tenho 5 mil e ele tem 10 mil. Certo? Ele subestima até o povo. Porque a voz do povo é a voz de Deus. Se o cara tem 100 mil, 200 mil, 250 mil inscritos, é porque o povo gostou dele. É porque o povo... O povo é que tá falando. Esse cara é bom. Não é o C que vai falar isso, não. É o povo é que vai falar, entendeu? Você não manda nem porra nenhum. Quem manda é o povo. Se o povo tá falando que o... Se o povo tá falando que o cara é bom, é porque o cara é bom. É. Entendeu? Então faça isso. Vocês que estão abrindo canal aí, ó. Faça isso, viu? É isso aí, gente. Não seja um crocodilo. Passe informação. Mas passe informação que você saiba, né? Pra crescer o seu canal, enfim, se você divulgar. Beleza? Vamos deixar um abraço pra turma aqui, Fabrício? Tiro o chapéu pra você e eu tiro o meu chapéu. Os meus inscritos. É isso aí. Esse povo bonito que me segue. São homens trabalhadores e mulheres bonitas que me seguem. E a juventude, as crianças, enfim, todo o pessoal que me segue, que é fã do meu canal. Eu mando um abraço pra vocês, tá bom? Um abraço, gente. Tamo junto. Tchau, tchau.